Paulo, pessoal! Estamos aqui com o José Luiz Ferreira de Souza, um colecionador apaixonado por carros antigos. Zé, fala um pouco pra gente dessa beldade maravilhosa que você tem. Olha, esse Ford é um 1946, como você falou. É um sedã duas portas. Ele é um famoso cata-cachorro. Por que, Zé? Porque o cata-cachorro, na época, os americanos gostavam de caça-raposa. Então, levava o carro e os cachorros. Como a porta dele é bem larga, comprida, né? Então, o que acontece? O cachorro passava por trás. E aí, ia embora com os cachorros atrás da raposa. Em especial, esse carro, ele foi do minha família, do meu pai, de 68 a 73. Aí, meu pai vendeu o carro. Que idade você tinha na época? Eu tinha 14 anos. Você falou que você aprendeu a dirigir nele. Aprendi a dirigir nesse carro. E aí, fiquei o sonho de comprar esse carro ou um modelo parecido. E, felizmente, eu achei o carro. Em 2008, um amigo colecionador de carro me ligou e falou, olha, tem um Ford, do jeito que você gosta, aqui em Camanducaia, Minas Gerais. Eu fui lá ver, levei meu pai. Meu pai tá com a gente, tem 81 anos. Vimos o carro. É o nosso carro. Comprei o carro. Já somos quatro gerações. Curti no Ford. Zé, como que tava o carro depois de 35 anos? A pessoa que cuidava do carro cuidou muito bem do carro. Do jeito que vocês estão vendo aqui, nesse momento. Bacana esse acessório. É curioso, né? É um farol, mas ele tem controle manual por dentro. Eu nunca tinha visto isso daí, Zé. Na realidade, é pra você ver as placas de luz. Então, você acende e vê a placa da rua. Porque antigamente não tinha muita luz nas ruas. E tem um apelido, né? O pessoal fala que é o caça-mulata. Você falou pra mim também que ele foi sucesso também, porque ele era um sedã, mas não era quatro portas. Ele era duas portas. Isso prevalecia até a segurança, pras crianças não saírem do carro. Isso. Após a guerra de 46, o governo americano sugeriu às indústrias a fazerem um carro família. E um quatro portas, como já havia preocupação da segurança, crianças caírem, ele pediu pra fazer um carro família. Então, eles pegaram um carro de quatro portas e colocaram duas. Que é o carro grande, pra família, só que duas portas. E tem vidro aí, vidro basculante. Vidro, vidro abaixa, pra ventilar, é normal. Fala um pouco também da motorização dele pra gente. É, o carro é uma mecânica de oito cilindros, original, um 59AB. Ele tá com a parte elétrica original, seis volts. É um câmbio de três marchas pra frente e uma ré. É um motor original. Saiu de fábrica com esse motor. E o funcionamento dele, como é que tá? É um reloginho. Andamos, vamos pra Santos. Vai até Brasília, se eu quiser. Zé, eu queria agradecer você pelo seu carinho, né? Parabenizar você por esse carro maravilhoso. O carro é lindo, realmente. E é merecido o destaque aqui no salão. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês. Obrigado a você. Parabéns, viu? E fica com Deus. Obrigado igualmente pra vocês todos. Bom trabalho. É isso aí, pessoal. José Luiz Ferreira de Souza. Um apaixonado por carros antigos. Hamilton Moto Aventura. E Garotinha Aventura. Zé, e a luta? Continua, pessoal. E Garotinha Aventura. E Garotinha Aventura. Música Música A Milton Moto Aventura volta já já, não, saiam daí! Música 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 Bardal Moto 4T, a venda nas melhores lojas da região É isso aí pessoal, hoje eu tenho uma dica para você cuidar bem da sua moto Bardal Moto 4T, um lubrificante multiviscoso com inibidores de oxidação e aditivos detergentes Ou seja, mais proteção tanto nas partidas a frio quanto em altas temperaturas Aumente a vida útil do seu motor com o Bardal Moto 4T Su, 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 sucesso! Vem, vem, vem comigo Bardal Moto 4T Porque a luta continua pessoal Nós, a Bardal e o Garotinha Aventura JR, terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem e contratadoria de acesso Supervisão e plantão 24 horas Atendimento em tempo real, com apoio de viaturas Nosso grande diferencial, nosso contrato é aberto, sem multa contratual Pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio JR, terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes Endereço, Avenida Independência, número 6208, Eden, Sorocaba Fone, 2104-1620 MacMot Sport Racing O prazer de andar sobre duas rodas Tudo para você e sua moto O shopping do motociclista Três endereços para melhor atendê-lo Grande inauguração de nossa nova loja Já veio conhecer, Avenida Barulho e Itatui, 1377, Campolim, Sorocaba Fone, 3247-4583 Su, 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 sucesso Acesse nossa loja virtual, macmotos.com.br Estamos de volta, pessoal Su, 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 su Sucesso Nós e o nosso garotinho aventura Ninho do sonho Tudo para seu nenê, preços e fábrica Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF Com preços especiais Endereço, Avenida Moreira César, 437-100-Sorocaba Fone, 3321-3434 Agora, vem, vem, vem comigo, pessoal Encontro Nacional de Picapes, Trunks e Carros Antigos Águas de São Pedro, São Paulo Vejam que linda a matéria Não é garotinho? É você, mulher gata aventura Solta o som, DJ Alex Miau Meu garoto Let the sky fall When it crumbles We use them to I'll face it all Together Let the sky fall Let the sky fall When it crumbles We use them to And face it all Together Let the sky fall 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 Hell Let the sky fall Let the sky fall Munir, seja bem vindo ao nosso programa, fala um pouco pra gente da história desse belo Rock. É uma picafe Chevrolet 3100 1956, eles apelidaram de Marta Rocha por causa da nossa Miss Brasil de 1955, que era a Marta Rocha, que ela tinha um pouco mais de quadril, e esse carro ele tem os paralamas stepside mais largos, então o pessoal apelidou esse carro, essa Chevrolet 3100 de Marta Rocha na época, que ela saiu de 1955 a 1957, e sempre foi uma paixão pra mim esse modelo de carro, então eu busquei durante muito tempo, adquiri um carro que eu conseguisse montar do meu jeito, e acabei comprando só uma cabine e um documento, assim começa o sonho, eu levei 6 anos pra fazer esse carro, do jeito que eu sempre quis, com todos os detalhes que eu realmente bolei junto com um grupo de uma garagem, um vinhedo, né? Qual o carro que é a base dele? Esse carro ele tá montado em cima de uma SS10 americana, 1995, com 35 micrômetros, portanto o carro tem ABS, tem airbag, ele é todo completo e muito seguro. A parte interna ela foi toda feita também com base na SS10 americana, né? Mas adaptada ao espaço físico da Marta Rocha, né? E a parte de segurança, foi colocado, assim, de segurança, coisas opcionais que não saiam na Chevrolet em 1956, mas a gente adaptou tudo pra ficar mais seguro o carro, né? A parte interna dela foi toda feita em couro, foi toda redesenhada pra parecer um carro esportivo mesmo, né? E também você fez alterações na carroceria dela. A carroceria foi adaptada pro tamanho da SS10 americana, que ela é um pouquinho menor do que a Marta Rocha 56, né? Mas foi adaptada à traseira, foi feita uma traseira americana, tampa da caçamba foi feita, trouxe todos os instrumentos, tudo americanos, né? O escape é o Magna Flow americano, dois motores elétricos pra levantar a tampa traseira, rodas do Fuse americana, 020. O capô é de uma picape Chevrolet 1957, que eu queria muito que fosse da 57, mas no Brasil é muito difícil adquirir um capô desse. E achei um colecionador com uma picape 1956, que queria colocar a placa preta no carro, só que a placa preta só é adquirida por carros originais. E o capô dele era 57, ele tava se lamentando comigo, aí foi onde eu consegui fazer a troca. O meu capô 56, com o capô dele 57, consegui fazer o que eu queria com essas miras em cima do capô, pra eu ficar do jeito que eu realmente sonhei, né? Me diga uma coisa, pra andar é um carro confortável? É muito confortável, ele é muito equilibrado porque ele não sofreu quase adaptação nenhuma. É tudo original da SS10 americana, então ele é um carro muito estável, é um carro que eu uso pra viajar, que eu uso pra passear com os meus filhos. A cor também ficou maravilhosa. A cor é bacana, a cor tem um toque especial aqui. É uma tinta da Ferrari e tem um pouco de perolado que eu mandei colocar, uma quantidade que só eu mesmo sei. Parabéns Munir, obrigado pelo carinho, fica com Deus, sucesso pra você. Muito obrigado a todos. É isso aí pessoal, Munir, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. Munir e a luta? Acabou, continua, pessoal. Música 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 Olá pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho Anuncie em nosso programa, não faça igual o seu concorrente Seja ousado e chame a atenção Seja criativo e inovador, venda mais Pelo menor custo-benefício, atinja diretamente seu público-alvo O Cliente Net TV a cabo é um público economicamente ativo e formador de opinião Sucesso de audiência pessoal Muito obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus e a luta continua pessoal Não é garotinho? O Cliente Net TV 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 O Cliente Net TV